Maria Flor aprendeu a rezar e esse é o vídeo mais fofo que você verá hoje. Ah, eu quero a flor pra mim, pode? Eu quero a flor pra mim. Rosa! Que cor que é a flor mais gosta? Que cor que é a minha flor? Isso! Opa! Olha que cor que é essa roupa! Acertou, miserável! Maravilha! Você ficou maravilhosa! Qual que é a sua roupa, Flor? Acertou. Acertou, miserável!